Olá, seja bem-vindo ao curso de Botânica Geral voltada para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, tenho formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de hoje, que é a Morfologia Vegetal 2, Cauli. Então vamos estudar sobre o Cauli. O Cauli realiza a interação das raízes e as folhas, tanto no ponto de vista estrutural como funcional. Em outras palavras, além de construir estrutura física onde se insere as raízes e folhas, o Cauli desempenha duas funções super importantes, que é condução de água e sais minerais das raízes para as folhas e condução da matéria orgânica das folhas para as raízes. Então vamos analisar e aprender as zonas do Cauli agora. Agora, quais são, onde são e onde estão? Zonas do Cauli. Então a gente tem as zonas do Cauli. Aqui a gente tem a gema apical, nós temos as folhas, temos as gemas laterais e também possuímos os nós e os entre nós. Então os nós é onde saem as gemas laterais, que saem as folhas. E os entre nós é um espaço de um nó e outro nó. Então, conforme a gente consegue observar inicialmente, a gente tem a zona meristemática, ou também denominada de gema apical, formada por células meristemáticas com intensa mitose desta área, partem os principais tipos de células que formam o Cauli. Ao lado da gema apical, formam-se as gemas laterais, que são responsáveis pela produção de ramos de folhas laterais. Na zona 2, conforme a gente consegue observar, é denominada de zona de alongamento. Nesta região, notamos o alongamento das células formadas no ápice. Na zona 3, é denominada de zonas laterais, ou também chamada de zona de ramificação. Nesta área, nota-se o alargamento do Cauli, especialmente em dicotiledônias, que possuem dois cotiledanos. O maior número de ramificações, galhos, folhas e etc. é encontrada nesta zona de ramificação. Então, vamos aprender agora os tipos de Cauli que os vegetais têm. Quais são os tipos de Cauli? Quais são as suas funções? Então, vamos aprender os tipos de Cauli. Então, os vegetais têm os seguintes tipos de Cauli. Tipos de Cauli, tronco, estipe, colmos, caules trepadores, estolão ou também denominado de estouro, rizomas, bulbos, cladódeos e gavinhas. Então, esses são os tipos de Cauli que os vegetais podem possuir. Então, o primeiro que a gente vai estudar são os troncos. Esses são Cauli robustos, desenvolvidos na parte inferior e ramificados no ápice. São encontrados na maioria das árvores e arbustos do grupo da dicotiledônias. Então, é esse tronco, esse que a gente encontra mais naturalmente nas ruas, nas cidades, colocando no planalto também. E a gente tem também os tipos estipes, que são Cauli geralmente não ramificados e que apresentam em seu ápice um tufo de folhas. São típicos as palmeiras, conforme a gente consegue observar. Observa que ele não ramifica. E as palmeiras são esses tufos, observem, esses tufos de folhas saindo do seu ápice. E a gente também tem o tipo Colmos, que são Caules não ramificados, que se distinguem das etipes por apresentarem em toda sua extensão divisão nítida em gomos. Os gomos, dos colmos, podem ser oucos, como no bambu, ou cheios, como no milho ou na cana de açúcar. Então, um exemplo dos colmos são os bambus. Outro tipo de caule são os caules trepadores. E esses estão presentes em plantas trepadeiras e crescem enrolando sob diversos tipos de suporte. Observem a imagem. Esse tipo de caule representa uma adaptação e obtenção de locais mais iluminados, em que há mais luz para a realização da tão famosa fotossíntese. A gente também tem um tipo de caule chamado de estolão ou estolho. Esse tipo de caule é subterrâneo, que acumula substâncias nutritivas. Em alguns rizomas, ocorre o acúmulo de material nutritivo em certas regiões, formados tubérculos. Rizomas podem ser distinguidos de raízes pelo fato de apresentarem gemas laterais. O gengibre é um exemplo, é um tempero da cozinha oriental e é um caule tipo rizoma. Então, ele é um exemplo desse estolão ou estolho. Já os rizomas são caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas. Em alguns rizomas, ocorre o acúmulo do material nutritivo em certas regiões, formando tubérculos. Rizomas podem ser distintos de raízes pelo fato de apresentarem gemas laterais. E a gente também possui vários tipos de exemplos deles. Outro exemplo que a gente tem são os bulbos. Os bulbos são estruturas complexas, formadas pelo caule e por folhas modificadas. Os bulbos costumam ser classificados em três tipos, tunicados, escamosos e cheios. E um exemplo que a gente tem é este da imagem. Então, estes são os bulbos, que são estruturas complexas, formadas por caule e por folhas modificadas. Já os cladódios são caules modificados e adaptados à realização da fotossíntese. As plantas que o possuem perdem as folhas no curso da evolução, geralmente com adaptação à região de clima seco. A ausência das folhas permite à planta economizar parte da água que será perdida por evaporação. Então, os cactos são um bom exemplo disso, por causa que os locais onde eles vivem existem poucas chuvas. E por isso, eles possuem este tipo de adaptação de caules cladódios. O próximo caule que a gente tem como exemplo são as gavinhas, que são ramos modificados, que servem para fixação de plantas trepadeiras. Ao encontrar o substrato adequado, as gavinhas crescem enrolando sobre ele. Observem, a gavinha cresce e enrola sobre todo o substrato que ela quer se manter firme. Então, essas são as gavinhas, que a gente também pode chamar de ramos, tá? E elas são modificadas e servem para fixação de todos esses tipos de plantas trepadeiras. Só que a gente deve lembrar que ela vai aderir ao substrato para fixação. De forma alguma, podemos falar que as gavinhas fazem sugar a seiva dessa outra planta. Ela apenas vai usar outra planta, ou substrato, ou qualquer outro objeto para fixação, ok? Então, obrigado por assistir essa aula minha. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijinho no coração e até lá!